Putão Putão Aí o machado faz com cobre, né? Cobre Machado pra pegar madeira ma miozinha Faz com bronze Bronze Estátua aqui, essa parada aqui Quebra esse trem Quebra, quebra Tem tom não Vai botando Eu esqueci de acertar mais Mano, o jogo tá mais bonito, é só pra mim Eu também tô achando isso, maninho Fala sério, eu também tô achando isso Sei lá, parece que você tá mais liso Tá mais Essa atualização foi boa pra ele Mudou muita coisa Mudou, algumas coisinhas De performance de internet Aumentar a dificuldade de alguns boss Mas o boss eu não sei Mas teve uma caveira De 12 semai Que ela deu um cacete em mim, meu irmão Cadê meu irmão? Precisa chamar meu irmão pra cá Meu irmão é burrão Seu irmão comprou o jogo? Eu comprou, tô jogando comigo no servidorzinho O barco caiu não, gente Tem que empurrar o barco, né? Correi, correi Vou o irmão Aí, já foi, já foi Precisa fazer aqui O virgula... Caralho, maluco Batão Foi pônei na trava Ai, bichinho de sangue suga Vai, meus servos, empurrem Ai, bichinho de sangue... E aquele escudo Que é do braço inteiro, ele é daora? Não Diminui muito a mobilidade Ah, bancada de produção também Precisa de telhado Será que o metal negro também vai diminuir a A mobil speed? É, 5% Menos que de lata? De prata? Não, a mesma coisa Tá abaixando a vela toda assim? É Já que eu uso o poder? Ainda? Não, ainda não Pô, já misturou a bancada lá Deixa aqui o material Dá tempo você ir lá pegar ela Deixa eu descer pra empurrar também, irmão Aí, ó Ficou massa Ficou massa Ficou massa Ficou massa Sei lá, o jogo tá muito bonito Ai, nossa, olha a margatiche ali, ó Quase Vai ser uma Largatiche Margatiche me dá uma só Fala, baleia Fala aí, beleza É que aqui nós tira dúvida que os moleques são retardados nerds Qualquer coisa que eu estiver tudo Respeita a gente Cala a boca Respeita a gente Moleque não, né? É Retardar é tudo bem, moleque não É, porra Que as ideias Ó, eu fiz o bagulho de Bracksmith aqui, baleia E aí, ó Se quiser ver já navegando aí, ó Ó, os caras tão navegando, velho Esse cara já tem tudo já Ah, pra fazer bronze Eu preciso de cobre lá Ah Exato É estranho Ah, moleque É que é um burro assim, né? Mostra o mapa pra ele Ou eu vou Peraí, deixa eu entrar aí pra ver o mapa Deita aqui, baleia Vão dormir que tá de nojo Ah, inimigos próximos Felipe, que que você trouxe de inimigos? Eu não trouxe inimigos nenhum, não Só fechar a porta aí que já era Vamos dormir, velho Não é não Ah, eu tava amanhã Deixa eu ter que secar, né? Não ficar perto do fogo Véi, se aqueles ali for prado Vai ficar muito bom fazer uma base aqui, peraí Carai, velho Taman, velho Deixa eu ver esse mapa, velho Deixa eu ver esse mapa, velho Tira esse mapa daí, deixa eu ver o barcão Olha Olha, cês tão gringo demais, velho Top Ó, tem um prado, velho Do lado do pântano Nossa Ai Ó, os caras tem até capinha aqui, ó Tem, velho O cara é brabo Nossa, é uma vila De novo Pensa Nossa, eu tô sem comida nenhuma aqui Isso é aquilo Uma vila Churis Vila de Prado, né? A gente não tem que comer, né? Ah, é a vila de Prado Não vai ter nada, não, né? Tem Não, e tem respawn de monstro, só Um bicho brilhando Nossa, meu Deus do céu Acertei Tem um bicho morrendo Ah, sempre matou um bicho Aí, pode fazer merda aí É outra vila, mano Daquela? É, outra vila daquela Viu, Valê Eu só peguei tanta madeira ontem, velho Fez o inciso Tá vendo? Desculpa Quando tem uma vila perto do pântano Ela é desse jeito Tá ou não? Te espero na vila Te espero na vila Pra ver o som se pôr Não, deixa eu atirar Não, deixa eu atirar Deixa eu devorver essas coisas É, mas ele devorve É, mas ele devorve Uma mesa Compensa fazer dois bagulhos de derreter metal, rato Só se a gente vai farmando muito No início não vale não Mas depois vale No início você usa menos Agora que provavelmente você vai mudar lugar Que base É, por enquanto você só tem um escravo pegando aqui só É, porque eu já peguei, né? Começa a romper Vambora Pegue a de mendigo Aqui Tá valei Eu acho que já consegui fazer pra nós uns Uns Bagulho Não destruiu Não destruiu Não de respaldo monstro Ou não? A picareta Não sei Aí, não dá pra nós fazer a nossa base aqui, mano Entre prado e pântano Eu gostaria Só achar um planície aqui fica perfeito Não deve no jeito não é preciso Pode reformar essa base aqui Tá meio pra trás ali Não é não? Vambora Vambora Aquele lado lá? Vambora Vambora Aquele lado lá? Aquele lado lá pra trás lá não é planície não? Ahhhh Aqui é... Aqui é prado, né? É prado É prado A gente precisa de planície perto do... Do... Do pântano Que apesar de muito ferro, maninho Os novos sets são de ferro, assim Ferro, maninho Aquilo que você toma na ferro É... Bronze x5 Aqui, ó Nossa, baleia Nossa, você vai fazer um monte de coisa agora, velho Cuidado comigo, velho É, você vai precisar de matéria prima É... Bronze... Pega bastante bronze, velho Foca no bronze Nem foca na outra Que na outra a gente até tem bastante Eu peguei O cobre, né? É, o cobre Isso Pega o cobre A gente destruiu aquele portal lá no ponto ou no meio? Eu destruí Eu destruí Deixa eu ver aqui, acho que tem um planície aqui do outro lado Vou descer, vou descer, vou descer, vou descer Antes, você é... Você é acostumado a usar aquela parada de lombar da cadeira? Eu usei, eu uso... Tem vezes que eu tiro, mas é muito raro pra mim tirar Eu gosto Eu tirei da minha Eu percebi que tava fazendo mais mal que ele Eu não... Eu tiro o meu, sei lá Como eu uso? Eu uso da minha lombada Eu vou tirar agora Vocês falaram Depois eu ponho de volta Eu solto o pescoço Pescoço rebonde, quer encostar de lá É, na verdade meu pescoço nem encosta aqui Encoça, tem encosta Quem pode usar o buff? Deixa eu usar Deixa eu usar Deixa eu usar Vai cobre Vou usar Carabra, eu pedi 25 Parabéns, velho Rapidão, rapidão Rapidão Tentei fazer umas melhoras aí na picareta, mas eu não tenho não Eu acho que eu tenho aqui uma picareta melhor pra fazer de ser de pronto Já velho O que que eu fazer? Eu vou rodar esse aqui Só colocar os bagulhos pra queimar aqui A gente pode ir pra beirada Forro pra parar, velho É, tem que ficar 24 horas Não rodar, não rodar Não rodar Não rodar Não rodar Tudo só Só para quando amanhã vem chamar e arrancar do seu computador Não rodar É, tem que parar Ele tem que parar Aqui, vamo lá O que que eu posso fazer com essa parada aqui ocorra? Por que, por que? O que é essa? É a tenta de um verdadeiro guerreiro, não Puta, não vai ter que pegar couro dos bichos de novo, velho Não conta, mas não Se que dali for prado e planície Ah, acho que é floresta negra Do servo de novo? Ah, eu me viro que eu pego aqui porque Picareta não tem não, Balei Só tem um machado de bronze Que é pra pegar essas árvores de novo Que daí dá pra fazer o portal Ah, pode crer Não, então foca aí nos couro aí Que eu já vou Que nem outra vila Outra vila Ah, é, olha lá Prado e pântano dá isso Ah, é, olha lá Prado e pântano dá isso É floresta negra Ah É mais da hora mineral pobre Do que aquelas porcaria lá na beira do rio Cê acha? Uh Eu cobro rapidão Cê encosta na pedra Que vai me chapar Tem um pouquinho de pedra aí, pai Tô vendo Cê tá lembrando de jogar as pedra fora Pra não pesarem Tô Só ia ver com prata Que desgraça que é É, minerar prata Tristeza Ah, mas melhor do que ficar procurando as pedrinhas Do lado do lado que eu vi lá É porque o lado dessa pedra aí do cobre ela é grandona né Então cê fica bastante tempo nela né É, aí cê fica aqui batendo aqui Pelo menos cê tá fazendo alguma coisa Outra não, cê fica procurando, procurando Às vezes cê fica cinco minutos sem achar nenhuma Cê ficou Cê ficou Cê ficou Cadê os ossos O que que acontece E parar lá em cima Nossa Senhora Uai Que sim Será O que acontece quando a gente Chega aqui Que tem mais terra Ou Converte a barreira É terra plana É terra plana Caiu Tá pronto pra sacrificar Os itens todos Tem chegar ali E morrer Não quer A gente volta A gente faz um portal antes de morrer E a Desembarca fazendo portal Que item? Se Z não joga fora, agora é metal negro. Aham. Mas o set está aí, filho. Eu ia perder o set inteiro. Como é que você vai farmar metal negro sem set? Ué, tem os amigos que vão matar a gente. Só o Lucas, né, que vai ficar com o set. Ixi, então os outros set lá pra farmar? Ué, não é danada, né? Nossa, cara, que legal. Nossa, veio navegar à noite, é uma porcaria. Suja uma ilha, aí você seca nela. Seca de madeira. Aqui está marcando planície, eu não estou vendo nada. Essa lua deles é muito boa, vai refletir na água. Olha. Esse joguinho está muito bonitinho, velho. Verdade. Cadê essa lua que eu estou vendo? Ah, carinho. Olha pra cima. É porque ela estava escondida quando eu dei. E tinha um reflexo mesmo assim, está errado. O meu está certo aqui. Não foi errado. Olha, está lá atrás das nuvens e tinha reflexo. O meu está parecendo certinho aqui. Ela refletindo, as frações da lua, os buraquinhos. Eu quero ver o tonelinho de fiar de baixo. Traz aquela nuvem aqui. Cadê o meu maninho? Acabou o buff. Vai cagar. Vai cagar, você vai comer, eu tenho certeza. Olha que marcal. Boitinho. Começou o buff. Olha lá. Pra que essa água está sumindo mesmo. Olha lá. Não, tampouco ainda. Não, até reflexo ia estar escondido. Está errado. Vou mandar uns... Um suporte que está lá. Booth, maninho. Booth, maninho. Gata essa pedra. Olha quem é. Descriminei ele ali. Eu deixei o arpão em casa. Eu estou com... Eu estou com... Eu estou com... na esquerda ali. Parece que você não... Na parede. Quer ver? É o pé da árvore. Está vendo aqui? Cadê a árvore? É uma ilha ali. Um continente. Parece que ela está descendo direto na terra ali. Alô, YouTube. Alô, Juiz. Alô, Juiz. Alô, Juiz. Alô, Juiz. Alô, Juiz. Alô, Juiz. Ali a gente chega. Aí vai morrer. Que isso? Tem bicho que nunca me morreu. Vou quebrar uns 20 e pouco, hein? É. Quando eu cheguei no planta não era a mesma coisa. Aí o Ramsey morreu, o Lucas morreu. Eu tive que vir sozinho. Parece que tem umas aranhas gigantes ali, né? É. Tem umas teia. Tem uma terra nova. Eu não vou não. Terras Devoadas. Tem marca aqui, ó. Tem marca aqui, ó. Já marca. Terras Devoadas. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui é a floresta negra ainda tem uns bichinhos ali a floresta negra a gente faz um portal que é e andando é deixa um portal aqui a não dá não posso descer que fazer um portal você quer que faz um portal aqui é bom é se a gente depois em explorar é só vim para cá que tem que pegar o barco o e aí Fica só com flecha de fogo Cês botam a base aí Queima o coro É, tem um troll ali, vou matar o troll pra galera Limpa a ilha antes de fazer É, vassoura, rodinha, cês pegam Cala a boca, cala a boca Vai, caraca Não, não, não Não, não, não E aí, como é que a gente terminou de chegar e derrubar lá todos? We're not done here! Ficou umas pedras. O que Deus está indo aqui? Tem um pedaço? É pior que eu fiz machada mesmo. Tem um machadinho de bronze até hoje. Caraca, moleque, você me matou. É quase. Nossa senhora! O que foi? Quase deu nada. Ai! Que hora de ir. Tô passando muito tempo. Tô falando essas bosta pra tudo agora. Sai fora. Quando eu cheguei já tava assim. Vamos montar uma base aqui gente. Constrói aí as paredes. Só terceirizão. Terceirizão! Uma base que... Ah, não tem chada aqui. A gente vai mandar a gente fazer bolo pra ele. A gente faz um bolo aí de 22 pedaços pra mim. Não tem chada aqui não. De 22. De 22 é o primeiro prato. Não tem pedra. Graça de bronze. Vermeira de placa de bronze. E erma. Olha. Eu posso fazer umas roupas poderosas aqui ó. Olha. Dois. Quatro. Faz tudo de dois. Vou fazer pra você. Você tá no perigo aí. Passou de um pra dois na minha zona. Sai daqui véi. Um praiançado. Pegar minha picareta lá. E destruir essa pedra. E planar aqui. O baú que cê... Já fez a picareta de... Não tem. Metal negro? Não tem. O baú que cê coloca os... Os material. Eu deixei o set de novo ali pra cê. Olha lá. Ô Simone, cê colocou essa cabeça aqui. Eu assustei. Achei que tinha um bicho dentro da casa. Olha aqui a latinha. E essa é que era a intensa. Vai pegar mais couro. Pega o couro. Basta ter agora o moço falando aí. Essa não ó. Que é prado mesmo? Ou essa negra? Plado. Laplado ou Laplado? A cabeça fica falando fi. Fica. Um dancião fica. Olha que vagabundo. Tá bom. Acho que tem direito pra falar. De fogo. Não tira mais dano. Tira porque... É por si que muda né. Mas... Ele é um ancião. Pelo menos. Precisa que faltar pouca vida pra matar. Enquanto o cara... O bichinho corre. Não cai. Pode ser a... A espelha. Pois sim. Guerra. Badeira. Mais alguma coisa. Eu esqueci. Ah é. Que resenha. Pronto. Tá. Eu vou fazer o jeito. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Não. É isso aí. É isso. O que é isso? Do nada Na verda? Tá fiado? É meu, brinca Como é que é o do Bombril, mano? Olha, eu sou uma joca no Bombril É, vai me dar um fight É, fi Fui fazer uma prova hoje e voltou desse jeito É Prende isso na escola Fez 15 minutos a prova deles Respeita eu A prova A prova é aparecer e colocar o nome Pra ver se a prova você pode preencher o gabarito Ah, essa bosta O pior que já tá desse jeito É tudo o mesmo tema, velho Foi todas as 3, 4 redação que eu fiz Mesmo tema, que engraçado Pandemia, né? Covid, né? Como devemos nos prevenir da Covid É Passar o fijol na cueca Ficar em casa Ficar em casa E morrer de fora Um abraço a todos Xalonal Olha aí, se você for voltar Coisa mais fácil Como? Se comportando a Covid Juntar todo mundo Fazer o impeachment no Bolsonaro Fazer festa E morrer todo mundo Na fiesta Na fiesta Festança de arromba, fi Mas pelo menos vai ter fiesta Mas pelo menos vai ter fiesta Mas pelo menos vai ter fiesta Deixa eu ver se dá pra pôr ali a cedada Ah, eu tirei o martelo Ah, eu tirei o martelo Não sei quanto a Juic demora 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 Com corrente Que negócio Como a Juic faz Com corrente Esqueci o que é Tá sabendo, hein Cara Memória tá boa É um acolchoado Madeira? Sepo de madeira Ah, é só escudo É, fi Esse escudo grande pode ser meio bossa Pra negócio, mas pra bossa ele deve ser Bom que deve defender tudo o boss Ah, eu acho que não O outro defende 90, aí ele defende 105 Deve ser merda e deixa ele contra aquele boss Da montanha lá, que você tem cá Andando de um lado pro outro o tempo todo Isso aqui Eu gosto de saber como é aquele gado Lugar novo ali, ó Chegada aqui pra ver o que ele fala Vamos botar uns bichos aí, viu? Entra lá Não dá pra você chegar aqui, fi Ele nem sabe os bichos que tem lá Ele nem sabe, mano Deixa ele Tchê, eu não entrei em área não pra desse jeito Mas não, depois do ponto eu não fiquei traumatizado Tem floresta negra ainda, tô safe Lápide do Elves Gostei, gostei E viu, sorriu Vai, Jock Vai, café Aí, que boa Ó, setzão de bronze, ó Vai, vai, vai Vai, vai Bala, velho Bala Rapaz, esse lugar aqui é bem diferente, hein Vai, se faz Não dá pra jogar no fogo? Caralho Não dá pra baixar mais, não? Só com picareta Não dá não, bro E se eu falar com vocês, o movimento é reduzido ali, parece que você fica meio congelado É, por causa das tenhas, velho Das tenhas de frente Rapaz, tô com medo de entrar aqui mesmo Entra lá, mano, gulura lá uns bichos pra nós Vai lá, vai lá Vamos gulurar uns bichos aí, pô Tá bom, mano, tá bom Ó, tem uma raiz anciã aqui, vou quebrar ela pra ver de colar Vê se consegue Traz pra nós Vai, vai lá, vai Não dá não, dá não Não tem nada Você tá com algo com o machado aí? Não sei se é machado, brisa Tô com o machado normal O de... É pobre Eita, escureceu Sai daqui Escureceu? Pra não entrar de dia ainda É escuro Ah, essa é que a questão Oh, rapaz, engraçado Entra lá, fica escuro, credo É engraçada Você tá com madeira aí? Tô Tem que fazer o piso? Você vai ter que me salvar, hein Ahahahah Muito engraçado Obrigado, velho Onde é que tá o Elvis? Vou fazer um café lá depois também Fazer um aqui agora Primeira garrafa da noite Cheio de ter de aranha aqui Até agora não vi ninguém Daqui a pouco parece um aranha gigante aqui O povo é velho, bolo O povo não aguenta ficar mais menores É velho mesmo Foi seu tempo É a pior da casa Fala só, bolo Que até o MiB é ótimo ser Duas Jogando Se divertindo Rindo Desesperando E chorando sangue De ver aqueles horrorosos Isso é verdade Mã Mã Mãe, ele tá de lockdown aqui Sabe o que significa? Que o lock do vingador Ele vai ficar Como soma mais ou a menos Nossa, você demorou pra piada No nome do cara E falhou aí Faleu, hein? Faleu, faleu Oi, oi Morreu Traz esse machado Pra ver se nós Spotos a raiva assim Pra ver o que que é É Vai lá É Vai lá Eu não Eu não vou ouvir Você ainda não Já, já vou Terminou de construir Não tem bicho aqui não? Tem aqui Não precisa Mas ainda não apareceu Naquilo Eu acho que Dá pra fazer É o mesmo papo Que o Ramsey me deu No pântano Aí morreu eu Morreu ele E morreu o Lucas Ó Não tem bicho aqui não Pra pular Pode chegar aqui Tá de boa lá Cara Eu não peguei Janta madeira Não peguei Olha aí Olha aí na transmissão aí Tem bicho mesmo pra fazer arma Não Eu confio em você Mas o que que dá pra fazer aqui Qual é a próxima missão? Eu confio 100% aqui Eu vou ir Acabou o lado pra matar o próximo boss Não Não Já tem que achar o próximo boss Próximo do próximo né Você quer dizer Porque o próximo é na planície É o que? Colocaram mais boss no jogo Ainda não Diz que vai colocar mais uns 5 Jesus Se eu esquecer Não Esse aí é estilo um Shadow of the Colossus Péssima de gente Deixa eu ver o que que dá pra fazer aqui Só precisa de uma madeira Péssima de 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 madeira Melhor que a espada Melhor que a espada? É No inicio É Não calma Por que no inicio É melhor O terceiro boss Ele dá mais dano com a clava Isso Dando espagador Base de bronze É Isso É Beleza Valeu Vou fazer uma achada de bronze aqui Você vai pegar as madeira proibida Você fez muito grande maninho Por que isso tudo? Essa aqui não vai ser a base principal não fi Eu quero um kitnet aqui meu fi Isso é temporário Quero um kitnet aqui Aí repara essas massas de bronze Coloca a bancada aí por favor Coloca a bancada aí por favor Coloca É É É É a teoria valeu Isso Tá fazendo muito grande Caraca Deixa eu montar meu kitnet Só quero uma cama aí Cama pra que? Mas o que que você quer cama não? Definir meu novo ressurgimento É só pegar o portal Ele já tem certeza que já vai morrer lá Você vai lá não Eu tô voltando aqui ó Quero 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 E Quero Quero Eu acho que lá deve ser lugar só de para não Não tem Foi a mesma história também, o mesmo jeito Não tem mob não Ah Nêm um mosquito Ah não, eu ia fazer um machado Cadê meu cinto? Tem um no baú aí fora que eu vi Mano, eu vou ficar pulando aqui pra ver se eu ganho mais a skill Ó, ganhei Autismo, esse é o melhor cara Faz exercício né Tá certo? Não sabe você da competição que eu não sei se vai ficar pulando e morrendo Tem que ser bom nos pulos pra fugir dos boas porque a gente só força Exato Corre bem mesmo Pulo já encorre? Brinca Acho que eu perdi agora quando eu morri Eita Vou treinar os rolamentos Oh Cê vai bronzo aqui E aí vai dar pra fazer um machado Cê colocou um pouquinho por fora aqui Tá errado isso aí Alvão? O que? Eu tô fazendo a mesma coisa do outro lado Alvão Sim, mas cê tem que colocar junto com essa De madeira aqui Não maninho Carai Que foi? Tá errado gente O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Os cara tá atrapalhando o hamster Olha que país acontecer eu vou te falar velho É É Tem que tá fazendo carada mesmo Por isso que eu tava preocupado Tem uma ferna pra fazer um metal aí pra tá atrapalhando o hamster Essas duas árvores aqui vai deixar aqui pra fazer sombra ou vai cortar? Eu não sei se essas duas aí dá pra cortar com um machado que eu vou fazer aqui Não tem não tá Maninho do céu Acerta as paradas maninho Tô fazendo tudo torto Calma Meu deus Vai tomar a rede hein O demônio quebrou tudo Infeliz Cê tá fazendo torto maninho Meu deus do céu Cê tem que fazer aqui ó Aqui Tem que seguir Isso é uma viga Essas e as brancas Agora é parte de uma atrapalha que eu tô trabalhando Quer dizer, tem permissão de bater nele? Pera não Pera Ah Peguei Se for pra bater tem que levar um bolo Meu bolo tá acabando gente, eu acho que amanhã acaba hein Ele tava reclamando e tava grande demais Eu tenho que estender pra fazer o que que é SAI DAÍ DEMONIO Felipe a casa puta que eu pariu Quase que eu roubo a casa mano Quase velho, calculado o bagulho Ah pois Era pra fazer uma base pequenininha Mas não Só fora desse tamanho Cá em cima da casa parceiro Mas não sobra nem os Vai Logo que cê gritou Achei que já tinha indo pra casa Pra cucuia já Tava torta Tava torta Tava Tava torta Tava torta Vai lá explorar Vai lá Vai lá Coloca a madeira Tô com baú só Vamo lá Vamo lá Vamo lá Cortar aquela árvore Vamo lá Como é que chega lá Morreu Mas passa bem De construção Tá o portal Vamo lá Vamo lá O portal Vamo lá Vamo lá Cortar ela Porque eu bati com a bachada Caralho Caralho Essa estamina Ó Ó Vamo lá Nem tem água pro direito Pô Tô andando aqui Meu bicho tá andando Não Pois não Que a baú lá fora Na área gourmet Lá Tá Tinha que ter feito aqui Desse lado Aqui ó A gente faz uma ponte Pra ter chegado aqui Isso Que a casa sua Tem área gourmet Tem Aí ó Que não tem boi com nós Não Churrasco Primeiro lugar Cadê eu Essa aqui Acho que não tá não Muito grande Que boa Tem que ser menor Prox escureceu aqui Nossa É uma casa muito engraçada É mais torta Do que tudo Nossa Lá perdi a tora Falei lá Corta as especial Viu baleta Fica perdendo tempo Porcaria não Fica porcaria Essas árvies normal Corta as branca Que cê Não dava pra cortar Mano eu só vou Tô cortando só Madeira boa aqui Só véi Tão me tirando Mas pode ver que não tem mais sombra aí Tem nada não Tem nada não É uma bosta Essa é É ótimo Melô Aqui ó E é bom Que é um lugar que tem um clima só E não tem luz O sol Quer dizer Já grava o que eles estão falando Pra colocar na lápide Já Já tá Já Aqui jaz a falta de sol Ó aqui parecia com uma briga da fusão casa aqui em baixo me assusta não carai o outro já tava lá no bar o outro caralho o jo aqui já tava com uma briga eu to correndo aqui já tem nada aqui o que é isso aqui? esse trem esquisito aqui é? mexe uma pedra? é vai lá não faz dano não é a pedra minera ela, a última vez na multa não deu muito certo que eu fui minerar uma pedra uma caveira meu fi olha o tamanho desse crânio o louco eu vou embora eu vou continua isso é um crânio vei o crânio é do tamanho de nós dois juntos aqui nós três juntos tá bom não tem sonho não, é um bom sinal o jogo e a gente ta dentro da água sem salina que a copa morre eu ouvi o medo mas vai fazer as coisas que as pessoas querem na vida vei tem um crânio gigantesco lá vei você não tem bicho não mano você é local de faca vai lá rapaz esse aqui diz que vai faltar bronze eu acho que pode ler depois hein bronze é chato de fazer raro ser tá chegando vou fazer a ponte aqui olha o grande bicho aqui mano vou fazer o que foi mano nada não tá chegando mano fala logo ele ta no improviso aqui uns negócios aqui ah não é fora não nossa nossa tem muito bicho aqui ué tô com muito medo de morrer mano muita babado vei eu não trouxe rixada eu tenho aqui você quer precisa de pedra né é tem muita pedra na base você ta equipadaço vei e também ta correndo como se fosse nada eu fiz os 7 meu irmão foi agora meu irmão vai arrepiar esses bichos na pancada já voltou correndo eu esqueci que eu tava bombado eu esqueci que eu tava bombado eu comecei a correr olha a gente precisa de outro tipo de comida vei porque esses 3 aqui não tão dando não tem 3 vei só tem a carne só se tiver outros ai tem que colocar no baú de comida a hora que tiver sobrando já fizeram um não tem 3 frutinha e não tem como é cadê a porta mani vai comer e falta aqui na base se quiser até vir aqui pegar uma abelha pra pegar lá no chão caída nossa moirinho que que é isso aqui moirinho ah vai ser vale vai ter que voltar pra formar bronze vei que tem um buraco aqui desse lado oh 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 eu não to criticando vocês ir lá explorar vocês ir lá criticar minha cara tem uma fenta aqui vei o pior que ele vei vocês não sabem conceito aberto não o pior que ele fez a porta do lado contrário da saída da saída correta calaboo nossa que é gourmet velho nossa que é ruim ai 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 vai pegar então mais coisa vamos dormir vei eu não arrumou o machado acho que eu não tenho pra onde não precisa não tem que arrumar tem que arrumar ali na 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 outro lugar ali eu acho que tá mal que vocês tão fazendo vei não quer nada bosta né isso aqui tá errado agora que tá errado agora que tá errado pode crer que não vou ali pegar as peras nossa mano nem fez nada é pra subir você sobe em cima da casa pra construir a chamou a famosa gambiarra é um 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 confia em mim você não tá colocando sustentação em nada você só colocou parede é vai só cair ou 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 antes de subir a parede tinha feito sustentação mas agora eu tava fazendo o lat lá eu coloquei tá com a minha casa de barco não deu certo sai daí ó eles não entendem a moda do verão eles não sabem moda de paris tá eu vou construir minha ponte ali vou descer o sexo sai daí demon fazer um baú aqui pra guardar madeira e o manipula meu deus que pilastra é essa hamster oi cala a boca oi madeira oi oi cai daí vou fazer uma ponte ali mó da hora tô muito boa oi 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 Eu não tenho nada Eu vou me surveir agora para fazer isso Surve, surve, hein? Surve 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 Eu acho que tudo é bom. Tinha fugado e eu acabei esperando o terminal, por isso que eu tava na rodoviária. Acabou minhas pedras? Tem pedra aí, avó? Tem, 19 aí. Meu café não ficou pronto, velho. A água secou tanto que eu tinha que colocar água nova, foda-se. Mãe é meu amigo, ele é meu companheiro. Você não tá vendo que eu tô fazendo um teto aqui. Nossa, mano, que teto. De longe eu vi, só virei. Olha que tristeza de teto, velho. Não vai pra lugar nenhum, sai de lugar nenhum. Oh, 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 oh. Sem criticância. Que maluco do céu. Nem eu sei o que eu tô fazendo. Qual é que essa madeira que tá aí no baú? Caralho, o server deu um olé de mim, velho. Quem tá batendo numa porra? Vai pra esquerda aqui. Oi, o bicho do céu. Ai! Pera aí. Meu jogo... Você bugou o jogo, maninha, diferente. Não há jogo beta que resista a você, maninha. É, eu ia pegar mais pedra. Tem pedra ali, velho. Eu tô pegando mais aqui. Precisa de muita, velho. Esse trem gosta muito, muita pedra. Pedra demais, na conta. Igual você falou pro Ramsey. O quê? O que é isso? Isso é um negócio de pedra. Um motor da senhora. Eu não preciso de tanta pedra senão. Aqui tem pedra. Cada levantada é quatro de pedra que vai parar. O que é? Essa parada aqui é muito pesada. O que ela disse, né? É uma garrafa. Pensa que agora eu vou morrer nesse ano. Vai ficar até por lá. Tá! Vamos, vamos, vamos. Você acha que é esperto? Sua prime é muito mais Ela fica o diante do Mugino Pois é que você não Pronto eu vou Pronto Agora tá fácil recuperar o zinco da morte Manda mais um pouquinho de barco Naquela área top Eu quero ir no polo sul Vamos só renomear Pegar mais material pra portal Nossa a gente tem tanta porta Nossa não é nem essa porta Sua fica uma bosta Sério é a porta o telhado tá tudo bem né Eu nem sei onde tá a porta Cadê a porta Ai caralho Você mesmo que disse Que a porta é que é problema Pra mim é Tá certo né E eu Tô achando um elogio Eu não vou dormir aqui mesmo Então foda-se o telhado O telhado do Bunny Ai vai dar muito errado Ele puxou Ele puxou Nossa eu não tenho equilíbrio nenhum Olha a pilastra vindo e indo ó Sai de lugar nenhum A pilastra tá mandando pula Mas é aquelas Aquelas obras públicas O engenheiro perfeito Pra obra pública Exatamente E eu não pedi pra fazer isso Me deixar fazer É indiferente Ninguém pediu pra você fazer também Já dá pra mostrar Eu vou fazer minha cama aqui em cima Ai 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 você tá gostando É isso Eu vou fazer aqui Minha cama fica onde você tá aí Qual era o nome lá Florestas o que? É terras nevoadas Nossa tudo dá bem com quem você falou Coloca aí no portal nevoadas Tem compra Tem Caramba Nossa O que eu ia fazer agora? Coloquei nevoadas Se precisa ser mais Ah coletou Agora eu vou pegar material pra um outro portal Deixa eu ver se tem né Tem seis zóis de bichos Seis Tem alguns zóis de bichos Que eu bato aqui Aqui tem um monte Zóis de bichos Que mais a gente tem Que menos a gente precisa Uau Têm um louco Tem um problema E tá Com as boas de fora Não pode jogarem Eu só me guardar Ai a gente tem um problema Que mais a gente tem um problema Já tem um problema Que mais a gente tem um problema Que mais a gente tem um problema É como euә E tem um problema Certo Nossa senhora, ele fez até a escada, ele fez a escada de parkour aqui, ó. Caraca. Partindo minha equipe, pode dar sentido. Parkour. O bom que a casa tá sustentando, a física aceitou, tá bago. É, assim que funciona. As pilastras tudo vermelha já. Ele chegou no limite das pilastras. Isso aqui é a chaminé que ele tá fazendo. Que chaminé bosta. Olha. E eu não fiquei criticando aquela casa suas lá que mal consegui ficar em pé. Tava uma bosta. Ai, ai. Eu tô esperando vocês no barco. Se tiver algum minério aí, põe no barco. Não tem não. Pode não deitar. Ai, como pode esperar. Ai, eu entendo em portal. Tô... Nenamente tá com Strength.